Eita novinha 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 Eita novinha, eita novinha, eita novinha, gostou de covadinha Eita novinha, eita novinha, eita novinha, eita novinha Eita novinha, eita novinha, eita novinha, eita novinha, gostou de covadinha Eita novinha, eita novinha, gostou de covadinha Eita novinha, eita novinha, eita novinha, eita novinha, gostou de covadinha Eita novinha, eita novinha Bora, Mirela Fernandes Isso é porra o delírio, papai E o parceiro Magno Bacarã Hoje é farra na praia Hoje tem farra na praia Tem farra na praia Faredão tocando em mulher Gostas animais Tem farra na praia Tem farra na praia Tem farra tocando em mulher Gostas animais É, é, bom demais Quem não cansa, quem não tem E curte farra na praia Carro dinhado de mulher Tem farra tocando Oelada tá dançando De querido, de short, de olipina No rap e toma Hoje tem farra na praia Tem farra na praia Tem farra tocando em mulher Gostas animais Hoje tem farra na praia Tem farra na praia Tem farra tocando em mulher Gostas animais Hoje tem farra no rap e toma Hoje tem farra no rap e toma Hoje tem farra na praia Tem farra na praia Tem farra na praia Faredão tocando em mulher Gostas animais É, é, bom demais Quem não cansa, quem não tem E curte farra na praia Carro dinhado de mulher Tem farra tocando em mulher Gostas animais Hoje tem farra na praia Tem farra tocando em mulher Gostas animais Hoje tem farra na praia Tem farra na praia Faredão tocando em mulher Vem, 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 vem Hoje tem farra Tem farra na praia Faredão tocando em mulher Gostas animais Hoje tem farra na praia Tem farra na praia Faredão tocando em mulher Gostas animais Exatamente Eita, pressão, né, amor Essa forra é delírio, papai Vem, vem Hoje tem farra no posto Tem farra no posto Chegou o fim de semana E o corpo de farra no posto Tem farra no posto Tem farra no posto Tem uísque, cerveja E nó vem a praia Pra todo gosto Chegou a sexta-feira Vai rolar farra no posto Vem, 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 vem Vem, 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 vem O dinheiro tá no bolso O bebê faz e pisou Eu quero é gastar dinheiro Vem, 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 vem A farra no posto Até o dia amanhecer Tem farra no posto Tem farra no posto Chegou o fim de semana E o corpo de farra no posto Tem farra no posto Tem farra no posto Tem uísque, cerveja E nó vem a praia Pra todo gosto Esse é forra delírio Vai rolar farra no posto Validão preparado O dinheiro tá no bolso O bebê faz e pisou Eu quero é gastar dinheiro E na farra no posto Até o dia amanhecer E tem farra no posto Tem farra no posto Chegou o fim de semana E o corpo de farra no posto Tem farra no posto Tem farra no posto Tem uísque, cerveja E nó vem a pra todo gosto Vai rolar no posto Na dança do chamego vai Na dança do chamego vem Na bola bem gostoso e vai Vem pra cá você também Na dança do chamego vai Na dança do chamego vem Na bola bem gostoso e vai Vem pra cá você também E comecem a dançar É bola, é bola Na dança do chamego Todo mundo vai gostar E comecem a dançar É bola, é bola Que o delírio tá chegando e todo mundo vai, 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 vai A bolinha mudinha e vem, 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 vem A bola bem corposo e vai, 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 vai A bolinha mudinha e vem, 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 vem Chama na bota, vai, vem A bagunça é forte Ai, você é forte, Lírio Chama na bota, vai A dança do chamego vai, a dança do chamego vem A bola me gostou de vai, vai tragar você também A dança do chamego vai, a dança do chamego vem A bola me gostou de vai, vai tragar você também E comece a dançar, é bola, é bola Vai dançar do chamego, todo mundo vai gostar E comece a dançar, é bola, é bola Que o delírio tá chegando e todo mundo vai Vai, 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 vai A bola me gostou de vai, vai, vai A bola me gostou de vai, vai, vai A bola me gostou de vai, vai, vai Vai, vai, vai A bola me gostou de vai, vai, vai A bola me gostou de vai, 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 vai A bola me gostou de vai, vai E vem, 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 vem A bola me gostou de vai, vai Isso aqui é forró, roda ali! Isso aqui é forró, roda ali! Aquele diferente do que tá rolando, bebê! Agora se prepare, brincadeira já vai começar Ameia só porque agora o povo vai dançar Ameia só porque o clima já vai esquentar A berça tá boa e não tem hora pra parar Se eu mandar rebola, tu rebola Se eu mandar tudo e sem você desce Se eu mandar tudo e sem você desce Pra mim já na hora Se eu mandar agitar, tu agitar Se eu mandar tudo e cá, você que cá Porque agora eu mando e você obedece Assim, assim, vem e vem mexendo só pra mim Assim, assim, vem e vem mexendo só pra mim Assim, assim, vem e vem mexendo só pra mim Vem assim, assim, vem Bora, MFD Class! Tchau! Isso é forró dele! Isso é forró dele! Abraçando o parceiro, o professor Judácio Tá com a gente! Vamos, menino! Tchau! 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 Porra Delírio, papai Vem que vem Porra Delírio Faz um sucesso do Léo Mix Vem que vem Sou banqueiro encorrugado Meu negócio é matejado Corro em matrabaixado Topo tudo que vier Tomem sopa de cachaça De forró no meio da praça Danço pô lá no placar E vou parar no cabaré Sou banqueiro encorrugado Meu negócio é matejado Corro em matrabaixado Topo tudo que vier Tomem sopa de cachaça De forró no meio da praça Danço pô lá no placar Vou parar no cabaré Sou banqueiro acorrugado Papariqueiro Brilha o caldede Com o lugar E a noite todo teus Banqueiro acorrt Banqueiro acor defenders Pegando as maquilhas De olho pra caixar Gerais Baqueiro acorrer Banqueiro acorrt Acorrt doing a张 Com o lugar E a noite todo teus Banqueiro acorrt Seu maquero, a maquero Paga nas maquerinhas Doido pra gastar dinheiro Eu sou maquero encolgado Meu negócio é mais rentado Tô em mata fechada Toco tudo que vier Toma um sopão de cachaça De corró no meio da praça Danço colado com as gatas E vou parar no cabaré Sou maquero encolgado Meu negócio é naquilhada Tô em mata fechada Toco tudo que vier Toma um sopão de cachaça De corró no meio da praça Danço colado com as gatas Vou parar no cabaré Sou maquero, raparigueiro Maquero, raparigueiro De dia, corre, lugar e amor De todo poder Maquero, raparigueiro Maquero, raparigueiro Só pega nas maquerinhas Doido pra gastar dinheiro Maquero, raparigueiro Maquero, raparigueiro De dia, corre, lugar e amor De todo poder Maquero, raparigueiro Maquero, raparigueiro Só pega nas maquerinhas Doido pra gastar dinheiro Maquero, raparigueiro Tama na bota Isso aqui é forró delírio Isso aqui é forró delírio A bagunça chegou Eu sou um motoqueiro Muito apaixonado A mulher do meu pedaço Gosta dos meus agrados Motoqueiro que ela gosta Motoqueiro preferido A mulher que sai comigo Esquece quem tem marido Eu sou um motoqueiro Muito apaixonado A mulher do meu pedaço Gosta dos meus agrados Motoqueiro que ela gosta Motoqueiro preferido A mulher que sai comigo Esquece quem tem marido Ela tá de taquidá E eu tô de toquidá Todo dia tô trocando O ônibus do meu motor E eu tô de toquidá Ela tá de taquidá Todo dia ela escolhe a posição Que vai brigar Ela tá de taquidá E eu tô de toquidá Todo dia tô trocando O ônibus do meu motor E eu tô de toquidá Ela tá de taquidá Todo dia ela escolhe a posição Que vai brigar A parceira que eu mais puto Não sabe o que é economia Ela quer brigar comigo Toda hora e todo dia Mas quem sai comigo Fica doida, apaixonada Ela diz que tô com tudo Seu marido tá de punar Ela tá de taquidá E eu tô de toquidá Todo dia tô trocando O ônibus do meu motor E eu tô de toquidá Ela tá de taquidá Todo dia ela escolhe a posição Que vai brigar Ela tá de taquidá E eu tô de toquidá Todo dia tô trocando O ônibus do meu motor E eu tô de toquidá Ela tá de taquidá No fundo de ela escolha é a posição que vai ficar Vem lá! Isso é foda, Delírio! Do dia de manhã, dia sete horas mais ou menos Ela tá me esperando, tá doidinha me querendo Diz que vem chegando, tô indo trabalhar É mentira, meus amigos, é a posição que quer ficar Ela tá me, tá me, tá E eu tô, que tô, que tô Todo dia tô trocando o óleo do meu motor E eu tô, que tô, que tô Ela tá me, tá me, tá Todo dia ela escolhe a posição que vai ficar Ela tá me, tá me, tá E eu tô, que tô, que tô Todo dia tô trocando o óleo do meu motor E eu tô, que tô, que tô Ela tá me, tá me, tá Todo dia ela escolhe a posição que vai ficar Ela tá que tá que tá, e eu tô que tô que tô Todo dia tô trocando o ônibus, o ônibus e o motor E eu tô que tô que tô, ela tá que tá, que tá Todo dia ela escolhe a posição que vai ficar Ela tá que tá que tá, e eu tô que tô que tô Todo dia tô trocando o ônibus, o ônibus e o motor E eu tô que tô que tô, ela tá que tá, que tá Todo dia ela escolhe a posição que vai ficar Saque é forró, delírio pra você, se vai lançar, né? Chama na bota Vem ali Bora, ligada, para mim E eu falei pro ano Sofrimento é passar tudo e acabar hoje nós tá pagando Me lembrado, chega, pede, não toque, não ideia e bola no nosso plano Puxa a carteira cheia e nós gastando E eu falei pro meu mano Sofrimento é passar tudo e acabar hoje nós tá pagando Me lembrado, chega, pede, não toque, não ideia e bola no nosso plano Puxa a carteira cheia e nós gastando Cê me conhece, tá me criticando Que eu e meus cor, conversando Eu não vou ainda, cê tá me beijando Sorriso, joço, a mina bailando Tô sempre entendido, eu tá não fumando E é por isso, tô sempre ganhando Vou dar a vitória, te abençoando Tento com o peço, tô te avisando Sonho é realidade, cê muito bem, tem a liberdade De madrugada e folha na cidade Tenta a baixa de fumaça, meu pai Tito jogador E até dizem porra, burro menino Chama E eu falei pro meu mano Sofrimento é passar tudo e acabar hoje nós tá pagando Carreira E eu falei pra gente, não toque, não ideia e bola no nosso plano Puxa a carteira cheia e nós gastando E eu falei pro meu mano Sofrimento é passar tudo e acabar hoje nós tá pagando E eu praticamente, não toque, não ideia e bola no nosso plano Puxa a carteira cheia e nós gastando E eu falei pro meu mano Se é bom, rodoleiro Quero ver você cantar essa, não é que é o travo, óleo Vambora, se é bom, rodoleiro Passagem já que passou, era só de um Davi topado Com a doente mediano, dentro do sonso aliado Tocando o seu rumo e se preocupando com gente encantado Tá melhor do que imaginando Quando é fácil e dá tudo cuidado A gente já me pega o teu O verdadeiro do lado Sofrimento no passado Azeira no nosso lado Me diz que não ia ver Tão no palco, não deixou o atalho Parecendo um aquário Eu ia, 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 eu falei E eu falei pro meu mano Sofrimento é passar tudo e brincando Eu ia, 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 eu ia Fui pro jet pensar na marina No barco, só as amigas Nos perguntem o velho da lancha Não tem velho, é nós que se banca Fui pro jet pensar na marina No barco, só as amigas Nos perguntem o velho da lancha Não tem velho, é nós que se banca Porque nós tem silicone, iPhone Toda na marquinha, vê se seu cartão tem clone Cuidado com as mina Porque nós tem silicone, iPhone Toda na marquinha, vê se seu cartão tem clone Chama, bebê! Isso aqui é forró dele Fui pro jet pensar na marina No barco, só as amigas Nos perguntem o velho da lancha Não tem velho, é nós que se banca Fui pro jet pensar na marina No barco, só as amigas Nos perguntem o velho da lancha Não tem velho, é nós que se banca Porque nós tem silicone, iPhone Toda na marquinha, vê se seu cartão tem clone Cuidado com as mina Porque nós tem silicone, iPhone Toda na marquinha, vê se seu cartão tem clone Cuidado! Porque nós tem silicone, iPhone Toda na marquinha, vê se seu cartão tem clone Cuidado com as minas, porque nós tem cilindone Fone toda na marquinha, vê se seu cartão tem fone O nome dela é MFD Class A bagunça chegou Vem devagarinho, pode balançar Nessa nova dança que chegou para ficar Alguém desceu o chão, chegado com o bosão Que passa gostosa, que passa a multidão Vem devagarinho, pode balançar Nessa nova dança que chegou para ficar Nessa até o chão, balançar com o bosão Novinho e Pneu Sousa, que passa a multidão Vem devagarinho, balançar sem parar Nessa nova dança que chegou para ficar Vem devagarinho, balançar sem parar Vem devagarinho, pode balançar Nessa nova dança que chegou para ficar Vem devagarinho, pode balançar com o bosão Que bonita, linda, que passa a multidão Vem devagarinho, balançar sem parar Vem devagarinho, pode balançar com o bosão Vem devagarinho, pode balançar com o bosão Então, treme, treme, balançar sem parar Vem devagarinho, pode balançar com o bosão Que bonita, linda, que chegou para ficar Vem devagarinho, pode balançar com o bosão Treme, treme, balançar sem parar Isso é com a rodelina que chegou para tocar Valeu, Tchum, 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 Tchum Tchum, Tchum Cé com o rodelinho Valeu, Tchum, Tchum Valeu, Tchum Debala que tá lançando pra você se amarrar Pétil, pra arroxando, botando pra atora Novinha que é paredão, em você de apressão Quero ver, novinha batida multa no chão Debala que tá lançando pra você se amarrar Pétil, pra arroxando, botando pra atora Novinha que é paredão, em você de apressão Quero ver as alvinhas Repinando É bola e pina, vim na sapadinha, no sublingu na pegada, você vai perder a linha É bola e pina, vim na sapadinha, no sublingu na pegada, você vai perder É bola e pina, vim na sapadinha, no sublingu na pegada, você vai perder a linha É bola e pina, vim na sapadinha, no sublingu na pegada, você vai perder a linha O Tibana que tá lançando pra você se amarrar Mete o grave, arrojando, vou botando pra tonar Novinha que paredão, então sente a pressão A salvinha descendo, vai descendo, vai O Tibana que tá lançando pra você se amarrar Mete o grave, arrojando, vai botando pra tonar Novinha que paredão, então sente a pressão Quero ver as burradas descendo, vai É bola e pina, pina safadinha No swing na pegada, você vai perder a linha É bola e pina, pina safadinha No swing na pegada, você vai perder É bola e pina, pina safadinha No swing na pegada, você vai perder a linha É bola e pina, pina safadinha No swing na pegada, você vai perder a linha Chau, uva Se acordar de linha Signor de tempo Sabe por que não sai da tua mente? Aqui na cama é diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz amorzinho minha boca Comigo é love doido a noite toda Vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo é do perigo De me encontrar Assume logo que eu sou o problema É que tu nunca resolveu Sou eu que passo do sozinho com você Sou eu que passo do sozinho com você Assume logo que eu sou o problema Sou eu que passo do sozinho com você 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 Sabe por que não sai da tua mente? É que na cama sou diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz amorzinho minha boca Comigo é love doido a noite toda Vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo é do perigo De me encontrar Assume logo que eu sou, o probleminha que tu nunca resolver Sou eu que faço, tô sozinho com você Assume logo que eu sou, o probleminha que tu nunca resolver Sou eu que faço, tô sozinho com você Sou eu que faço, tô sozinho com você São louquistas, eu tô sozinho, eu tô sozinho Vem, vem, vem Eu tava chapado do Jete, quando cheguei com o moleque Depois de uma meota, um esquemarola e a gente virou Sem beijão por no cagalo, eu cheguei bem calibrado Quando te vim ao caso, e a gente virou E eu tava deitado, e o parceiro me chamou Levanta Paulo, que as vinas chegou Grave tá topado, e o frise já topou Só falta tu, eu disse, demorou Eu tô de ressaca, mas se tem delírio, eu vou Tô de cabeça pra me soca, ô Eu tô de ressaca, mas se tem friseiro, eu vou Tô de cabeça pra me soca, ô Eu tava chapado do Jete, quando cheguei com o moleque Depois de uma meota, um esquemarola e a gente virou Sem beijão por no cagalo, eu cheguei bem calibrado Depois de uma meota, um esquemarola e a gente virou E eu tava deitado, e o parceiro me chamou Levanta Paulo, que as vinas chegou Levanta Paulo, que as vinas chegou Grave tá no talo, e o frise já topou Só falta tu, eu disse, demorou Eu tô de ressaca, mas se tem delírio, tô de cabeça pra me soca, ô Eu tô de ressaca, mas se tem delírio, eu vou Tô de cabeça pra me soca, ô Eu tô de ressaca, ô Eu tô de cabeça pra me soca, ô Eu tô de ressaca, se tem delírio, eu vou E assina aí, eu tô que tô Vem, vem, a bagunça Chegou, chegou, chega Vambora, chama Chega junto, chega junto Chega junto, chega junto Essa aqui é a forró da delírio Mas não sou certo no Delmi, isso aí Festa aqui no interior O piseiro é diferente A mulherada tudo dança Forró, colado com a gente O paredão tocando Tudo que a galera gosta É paraíte, DJ O piseiro da roça Festa aqui no interior O piseiro é diferente A mulherada tudo dança Forró, colado com a gente O paredão tocando Tudo que a galera gosta É paraíte, DJ Um piseiro da roça É paraíte, DJ Um piseiro da roça Chama na bota, chama na bota, chama na bota que a galera gosta Chama na bota, chama na bota, chama na bota que nós tem pressão Quero ver o delírio tocar no seu paredão Pesta aqui no interior o piseiro é diferente A mulherada tudo dança, forró solado pra gente Os paredão tocando tudo que a galera gosta Prepara aí, DJ, um piseiro da roça Pesta aqui no interior o piseiro é diferente A mulherada tudo dança, forró solado pra gente Os paredão tocando tudo que a galera gosta Prepara aí, DJ, um piseiro da roça Prepara aí, Mirela, um piseiro na roça Chama na bota, chama na bota, chama na bota que a galera gosta Chama na bota, chama na bota, chama na bota que nós é da roça Chama na bota, chama na bota, chama na bota que nós tem pressão Pesta, forró, delírio pra tocar no paredão Então chama na bota, chama na bota, chama na bota que nós é da roça Chama na bota, chama na bota, chama na bota que a galera gosta Chama na bota, chama na bota, chama na bota que nós tem pressão Pesta, forró, delírio toca no seu paredão Chama na bota, chama na bota, chama na bota que a galera gosta Chama na bota, chama na bota, chama na bota que nós é da roça Chama na bota, chama na bota, chama na bota que nós tem pressão Pesta, forró, delírio pra tocar no paredão Chama na bota, chama na bota, chama na bota que a galera gosta Chama na bota, chama na bota, chama na bota que nós é da roça Chama na bota, chama na bota, chama na bota que nós tem pressão Quero ver o delírio tocar no seu paredão Chama na bota, 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 Eu tenho evitado ficar sem você, não acertei Eu tenho evitado olhar suas fotos, para esquecer seu rosto Mas tudo que eu vejo só lembra nós dois, que estou do nosso amor Tudo que eu mais quero é ter comigo, saudade e solidão Oh baby volta, baby volta, sem você sou cara apaixonado Oh baby volta, baby volta, sem você sou cara apaixonado Oh baby volta, baby volta, sem você sou cara apaixonado Pelo seu amor, pelo seu amor Eu tenho evitado ficar sem você, não aceitei Eu tenho evitado olhar suas fotos, para esquecer seu rosto Mas tudo que eu vejo só lembra nós dois, que estou do nosso amor Tudo que eu mais quero é ter você comigo, saudade e solidão Oh baby volta, baby volta, sem você sou cara apaixonado Oh baby volta, baby volta, sem você sou cara apaixonado Oh baby volta, sem você sou cara apaixonado